O Asilo Monsenhor Rocha, localizado no bairro Santa Cruz, em Caratinga, é uma instituição sem fins lucrativos, que presta cuidados a dezenas de idosos. Sabendo das necessidades do lar dos idosos, o Lions Clube Caratinga Centro realizou uma ação social que arrecadou centenas de materiais que foram encaminhados a este asilo. A presidente do Lions faz uma prestação de contas dos materiais que foram arrecadados com a participação da população de Caratinga. A campanha da fralda surgiu devido à necessidade e toda a campanha que o Lions faz, a gente segue o nosso lema que onde há uma necessidade há um leão. Então a gente trabalhou mobilizando os nossos amigos e pedindo mesmo a colaboração de cada um, não só de nós, companheiros do Lions, mas de toda a população mesmo de Caratinga. E a gente fez o trabalho de porta em porta buscando essas doações e nós conseguimos aí entregar ao Asilo Monsenhor Rocha mais de 800 fraldas. Nós entregamos para um paciente acamado também, numa situação difícil, mais de 370 fraldas. Entregamos para João Batista, que é voluntário, ele faz um trabalho muito bonito, que ele dá banho nos doentes acamados nas casas. Entregamos 80 fraldas para ele e conseguimos também fralda infantil, que a gente atendeu uma criança que tem microcefalia. Então foi uma campanha muito bonita. Essa campanha durou 10 dias e a gente conseguiu um número considerável de fraldas. Ela faz um agradecimento a todas as pessoas que abraçaram a esta causa e participaram desta campanha. Em nome do Lions Club Caratinga Centro, eu agradeço a todos que colaboraram com a nossa campanha e que juntos nós mobilizamos o máximo de amigos possíveis e garantimos o sucesso desta campanha. O nosso muito obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.